O segundo dia da Feira de Literatura, Cultura e Turismo da Região dos Cocais, FLICT, foi dedicado a apresentações e exposições realizadas por alunos das escolas de Caxias, além de apresentações culturais, artísticas e musicais. É um momento importante para eles, tanto para os que estão apresentando, tanto para os colegas deles que estão aqui vendo e prestigiando ele, porque nós também aprendemos quando nós estamos falando, apresentando e também assistindo. É muito bom, muito gratificante, né? Acaba que a gente está incentivando nossos alunos a conhecer o cordel em si, e está produzindo com ele todo esse trabalho que a gente apresentou agora, experiência única, aprendizado também. Sim, nós ficamos ensaiando sobre a autora Inês Maciel para fazer essa apresentação belíssima aqui na FLICT 2024. As apresentações foram baseadas nas obras dos autores homenageados, Inês Maciel, Estélio Torquato e o Ibson Carvalho. A minha contribuição foi na parte do cordel, fazendo essa construção, e a professora Josiane na parte de juntar o cordel com a apresentação, né? Então foi um processo um pouco difícil, mas no final que deu tudo certo. Eu falei sobre a paz humana, sobre o valor da paz, sobre o respeito e a solidariedade. O evento também contou com ala empresarial, biblioteca itinerante, oficinas de literatura, lançamentos de livros, autógrafos e o Seminário Interdisciplinar Saberes dos Cocais.